Está aberto até daqui a pouco em Aracaju o velório do governador de Sergipe, Marcelo Deda. Ainda hoje o corpo segue para Salvador, onde vai ser cremado. O velório começou por volta das 8 da noite de ontem, no Palácio Olímpio Campos. A cerimônia foi aberta primeiro para autoridades, amigos e parentes, e depois para a população em geral. Ministros de Estado e governadores participaram. A presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula também se despediram de Marcelo Deda. O governador morreu na madrugada de ontem, vítima de um câncer no estômago e no pâncreas.